Primeira coisa que uma alimentação ruim provoca, em relação a intestino e suco biliar, câncer. Segunda opção, e a opção mais comum, você ter no final da história, então, a formação dos cálculos biliares. Então, o que acontece aqui? Uma coisa que me chamou muito a atenção, falando em relação à formação dos cálculos. Num processo de formação de cálculo, existe desbiose. Mas não é só desbiose, existe geralmente o consumo, além daqueles alimentos ruins, inflamatórios, alimentos ricos em gordura, excesso de açúcar, existe a presença de um alergênico. E eu quero dizer para vocês que a maioria das pessoas hoje come produtos que tem algum alergênico para si e a pessoa não percebe, porque ela pode ter uma coisa chamada alergia tardia. Então, na hora que você come o alimento, ele não vai te provocar nenhuma alteração aguda, não vai te provocar diarreia, não vai te provocar vermelhidão, coceira, aqueles sinais que te mostrariam que aquele alimento não é para você. Não, quando a gente fala de alergia tardia, é quando você come um alimento, ele fica ali no teu organismo, ou ele é mal processado, que a gente chama de intolerância, mal digerido, ou ele é alergênico no sentido de provocar uma reação alérgica imunológica. E aí, o que vai acontecer? Vai existir um processo inflamatório no teu intestino, e esse processo inflamatório vai modificar a tua imunidade, e você pode desenvolver sintomas em outros tecidos, em outras mucosas, que não sejam a mucosa do trato gastrointestinal. Pode ter desbiose ali também, e junto com isso você pode ter asma, rinite, sinusite de repetição, problemas como cistite, candidíase de repetição, outras inflamações, inflamações em articulação, fibromialgia, artrose, e tudo isso pode estar envolvido com consumo de alimentos alergênicos.